Não tá fácil esquecer o amor que a gente fez Mais difícil é pedir pela segunda vez Que me aceite e volte comigo Eu só sei te amar Toda noite em meu quarto junto ao abandono Pensamento viaja, eu deito e perco sono E quando eu consigo dormir Pesadernos vem me assombrar Se eu te magoei Foi o meu jeito de amar Quero você de novo Beijar a sua boca, uma, duas, três Fazer o amor gostoso que a gente sempre fez E quando o sol nascer o dia clarear Quero você de novo Beijar a sua boca, uma, duas, três Fazer o amor gostoso que a gente sempre fez E quando o sol nascer o dia clarear Você vai voltar Toda noite em meu quarto junto ao abandono Pensamento viaja, eu tento e perco sono E quando eu consigo dormir E quando eu consigo dormir Pesadernos vem me assombrar Se eu te magoei Foi o meu jeito de amar Quero você de novo Beijar a sua boca, uma, duas, três Fazer o amor gostoso que a gente sempre fez E quando o sol nascer o dia clarear Quero você de novo Quero você de novo Beijar a sua boca, uma, duas, três Fazer o amor gostoso que a gente sempre fez E quando o sol nascer o dia clarear Você vai voltar Quero você de novo Beijar a sua boca, uma, duas, três Fazer o amor gostoso que a gente sempre fez E quando o sol nascer o dia clarear Quero você de novo Beijar a sua boca, uma, duas, três Fazer o amor gostoso que a gente sempre fez E quando o sol nascer o dia clarear Você vai voltar E quando o sol nascer o dia clarear